Você sabia que um dos países que mais executam presos no mundo é o Qatar, exatamente o país que sediou a Copa do Mundo de 2022 e que é regido pela lei islâmica? Então imagina o risco de alguém ficar bêbado, o que é proibido no país e ter de enfrentar a bacharia sem dó. Além disso, o país é comandado por uma família que tem uma fortuna de cerca de 2 trilhões e meio de reais ou 440 bilhões de euros, sendo sem dúvida uma das mais ricas do mundo, muito mais aliás do que a do Reino Unido, que é uma família de classe média se comparada à família Altani. Desde 1847 eles são os donos do país que fica no Golfo Pérsico. Na prática, o país é como se fosse a casa deles e a população vive no quintal seguindo suas leis e trabalhando na exploração de petróleo e gás natural do país, onde o dinheiro no final fica para a família do monarca. Se pela charia um simples ladrão tem a mão cortada ao roubar e se for pego novamente é cortado o pé, então imagina alguém quando é pego traficando dentro do país. No Qatar pelo menos vai para corda no pescoço ou para o fuzil. No vídeo de hoje você vai saber dos brasileiros pegos com uma carga pesada de pó branco, onde foi noticiado que eles enfrentariam corredor de execuções, além de todo esquema sujo, que pode levar até mesmo inocentes a serem executados no país. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto, e deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força! Na monarquia absoluta do Qatar, o poder é concentrado pela família Altani, que governa o território desde 1825 e segue todo o esquema da lei islâmica chamada de Sharia, que mistura a religião com a justiça. Algumas das normas são a proibição de bebidas alcoólicas na maior parte dos lugares do país, a criminalização do adutério e da homossexualidade, a necessidade de roupas que não sejam curtas ou vulgares aos olhos da justiça, além da falta de liberdade para as mulheres. O poder passa de pai para filho e o país não se desvincula da família real. Tudo bem que existe uma constituição no Qatar, mas a família real é a dona do país. Toda a produção de petróleo e de gás natural, que são as principais riquezas, acaba sendo parte da fortuna pessoal da família real. O país surgiu oficialmente como Estado Nacional Independente há pouco mais de 50 anos, mas precisamente em 1971, quando se livrou do domínio britânico. A monarquia no Qatar não permite partidos políticos e não tem processo eleitoral democrático para a escolha de um primeiro-ministro, como acontece no Reino Unido. O monarca é chamado de Emir e atualmente é também Bin Hamad Al-Tani, que dá continuidade ao trabalho do pai que comandou o regime de 1995 a 2013. Você se sentiria à vontade de morar em um país que tem um dono ao invés de uma constituição que funcione para proteger o povo? Vai comentando aqui. Voltando às leis através da Sharia, que é a lei islâmica que tem a fonte da sua jurisprudência nos princípios do Alcorão, Livro Sagrado do Islã. Ela serve como uma diretriz para a vida que os muçulmanos devem seguir como modelo e inclui em orações, jejum e outras práticas de diversos aspectos da vida cotidiana. E nesse contexto, as autoridades do Qatar estão sendo acusadas de ignorar a lei internacional ao não informar as as embaixadas quando seus cidadãos são presos, detidos ou aguardam julgamento por execução. Entre 2016 e 2021, pelo menos 21 pessoas foram executadas no Qatar. Dos 21, apenas três eram cidadãos do país, sendo que nesses três havia uma mulher acusada de exterminar alguém. Os 18 restantes eram estrangeiros. Sete da Índia, dois do Nepal, cinco de Bangladesh, um tunisiano e três asiáticos de nacionalidade desconhecida. E olha que três brasileiros escaparam de ter levado um tiro no meio da testa. Os três foram abordados com cerca de três quilos de pó branco cada quando desceram no aeroporto de Doha, capital do Qatar. As imprensas do país e internacional chegaram a noticiar que os jovens poderiam ser executados. A família de um deles, no entanto, disse que não houve execução e apenas ficou em três anos de prisão. Muito provavelmente pelo fato do país estar envolvido em sediar a Copa do Mundo e o Brasil ter sido considerado um dos favoritos ao título. Então a monarquia deve ter achado melhor aliviar para esses brasileiros. Pelo menos é o que eu acho, porque você vai ver que um outro estrangeiro foi executado pelo mesmo crime. E você, qual a sua opinião para que esses brasileiros tenham sido salvos da execução? Voltando aos 18 executados, 17 deles tiraram a vida de outra pessoa e apenas um cometeu tráfico, igual os brasileiros. Por isso a minha desconfiança. A diferença é que esse acabou sendo executado. Para você ver como os brasileiros brincaram com coisa séria. E a maior parte dos casos onde uma pessoa tira a vida da outra envolve trabalhadores migrantes do sexo masculino do sul da Ásia, de alguma forma relacionados à sua condição precária de trabalhador migrante. Os outros casos envolveram um tunisiano e dois imigrantes cujas nacionalidades eram desconhecidas. Você é a favor de um condenado de crime grave ser executado? Acha mais justo a prisão para o resto da vida? Ou tem alguma outra ideia? Comenta aqui o que você acha mais justo para crimes graves? Em dezembro de 2017, o trabalhador imigrante do Nepal, chamado Anil Shaldari, foi executado por exterminar um cidadão do Catar. Ele foi executado com tiros de fuzil por um pelotão em maio de 2020. A Embaixada do Nepal só foi notificada do agendamento da execução no dia anterior, onde eles não tiveram tempo suficiente para dar apoio ao seu cidadão na fase final do processo judicial. Além disso, Anil Shaldari passou pelo corredor de execução sem conseguir falar com qualquer pessoa. A vulnerabilidade de um estrangeiro preso no exterior é reconhecida no direito internacional com a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963 da ONU. O Catar aderiu a essa convenção em 1998. Ela determina que quando o estrangeiro é preso, detido ou aguardando julgamento em outro país, as autoridades devem informar o consulado do seu país sobre a detenção. Porém, o Catar é acusado de não honrar esse acordo na prática. Aliás, parece ser uma prática comum em todo o Golfo Pérsico, onde trabalhadores de fora e considerados culpados de crimes não têm acesso a advogados que falam o seu próprio idioma e são executados sem processo de revisão ou assistência pós-condenação. Paralelo às execuções, existe o caso do abuso de trabalhadores migrantes pelos seus contratantes, particularmente aqueles que trabalharam na infraestrutura da Copa do Mundo. Muitos faleceram devido a condições extremas de trabalho e vida, normalmente devido ao calor, exaustão, comida e água insuficientes, além da falta de médicos e regulamentos de segurança quase inexistentes. E os nepaleses são uma das maiores vítimas. Durante os preparativos da Copa, toda vez que um avião pousava no Nepal, alguns caixões eram retirados antes dos passageiros, onde de 3 a 4 nepaleses chegavam do Golfo em caixões todos os dias. Voltando para o caso das execuções, o Catar mantém a pena por fuzilamento ou enforcamento nos crimes onde uma pessoa tira a vida da outra, terrorismo, abusos, tráfico, traição e espionagem. Esses condenados são mandados diretamente para o presídio central em Doha. Os condenados já começam sofrendo muito psicologicamente, só de estarem no corredor da execução, o que equivale a um tratamento mental cruel, desumano e degradante, segundo a jurisprudência internacional. No Catar, especialmente esses condenados vivem em condições apertadas e frias, com percevejos e paredes manchadas de vermelho, o que sugere que eles são espancados e raramente conseguem entrar em contato com suas famílias. O número de sentenças de execução no Catar está aumentando lentamente, desde 2020. Pelo menos quatro pessoas foram condenadas por ano, em comparação com uma ou duas sentenças por ano nos anos anteriores. Além disso, para estrangeiros acusados de tirar a vida de outra pessoa, a nacionalidade da vítima pode ser um fator que pesa na escolha da pena. A Comissão de Direitos Humanos Internacional fala que um trabalhador migrante pode ser mais propenso a ser condenado e executado por ceifar a vida de um cidadão do Catar do que aquele que comete o crime contra um não-cidadão, sugerindo que algumas vidas importam mais do que outras. Tanto a ONU quanto a Anistia Internacional relataram alegações de pessoas condenadas à execução no Catar de que as confissões são sempre feitas sob coação e violência dos policiais. Desde a década de 50, o sistema CAFALA surgiu para facilitar a migração de curto prazo sem perspectiva de um migrante obter cidadania. Sob esse sistema, um trabalhador migrante deve ser patrocinado por um cidadão do país, que se torna seu patrocinador. O status legal de um trabalhador no país depende do seu emprego e relacionamento com seu chefe. Essa dependência torna os trabalhadores não qualificados suscetíveis a duras condições de trabalho e de vida, altas taxas de recrutamento que deixam os trabalhadores migrantes em dívida, com fisco de passaporte para que não possam deixar o país, salários retidos e o empregador substituindo seu contrato por outro em condições menos favoráveis. Alguns trabalhadores migrantes são mais vulneráveis do que outros, especialmente empregados ou empregadas domésticas, que trabalham sem regulamentação, não coberta por leis trabalhistas. Os trabalhadores migrantes não podem filiar-se a sindicatos ou greves. Se eles deixarem o emprego sem a permissão do empregador ou permanecerem no país após a duração do visto temporário, eles enfrentam multas, detenção, deportação e proibição de voltar ao país. Essas condições colocam os trabalhadores numa situação equivalente a trabalho forçado, ou seja, sistema de escravidão. Aliás, existem muitos relatos de executados por tráfico que foram forçados pelos empregadores a esconderem os entorpecentes, até mesmo engolindo esses produtos em forma de cápsula ao entrar no país, em troca do emprego quando chegasse. No fim, eles acabaram descobertos e foram condenados no lugar do seu chefe patrocinador e executados por serem de fora. A própria Human Rights Watch foi mais além e sugeriu que as agências de recrutamento de mão de obra no Paquistão podem estar envolvidas no tráfico de entorpecentes, expondo trabalhadores migrantes paquistaneses a riscos de encarceramento e execução. Existem várias denúncias de que funcionários envolvidos nas empresas de recrutamento que enviaram paquistaneses os forçaram a traficar para a Arábia Saudita. Voltando ao Catar, a Anistia Internacional criou o termo lavagem esportiva para países que são sedes de grandes eventos esportivos para tentar esconder suas violações dos direitos humanos. Um exemplo disso inclui o próprio Brasil, sediando a Copa em 2014 e a Rússia em 2018, onde os problemas envolvendo as injustiças sociais foram esquecidos. Isso sem contar a corrupção que acaba sendo uma marca das obras para as construções ou adequações dos estádios. Agora conta pra gente, mesmo com todas essas histórias de execuções, sem que o condenado possa se defender e de condições péssimas de trabalho, você se arriscaria em fazer a vida no Catar? Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto. E deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!